E sindicato também é lugar de cultura. Os festivais de música do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC são prova disso em Conteste. Eles existem desde os anos 80. Neste ano, o festival volta a acontecer. São esperadas mais de 2 mil inscrições. A decisão de realizar o Festival de Música dos Metalúrgicos é uma decisão baseada e discutida no nosso congresso, no último congresso dos metalúrgicos. Que ressalvou a importância da cultura na vida dos trabalhadores. Então não é só a questão do Festival de Música que vai acontecer, mas a questão do cinema. O cinema é muito caro, é difícil de um trabalhador ter acesso à cultura hoje. Então o papel do sindicato também, que faz parte da cidadania dos trabalhadores, é realizar eventos culturais. E o festival vai ser um desses eventos que nós vamos realizar agora. Este salão, famoso pelas assembleias históricas que trouxeram conquistas para os trabalhadores metalúrgicos, sempre ficou lotado pelas torcidas durante as finais dos festivais de música. Essas imagens são de 1995, entre os finalistas do grupo Segredo. Para participar do festival, não importa o gênero. Pode ser samba, pode ser hip-hop, pode ser rock'n'roll, música clássica, porque não é música. O que nós pedimos para que você participe do festival é que pelo menos um da banda, ou da dupla, ou cantor solo, seja sindicalizado, porque a ideia é revelar os talentos da nossa categoria, dos metalúrgicos do ABC. Serão selecionados 35 concorrentes para participar das eliminatórias. As eliminatórias serão 5 eliminatórias, e depois dessas eliminatórias, dessas 5, irão para as semifinais 15 músicas, para depois das semifinais, a grande final no dia 17 de julho, no Estância Alto da Serra em São Bernardo, com um grande show para comemorar o festival dos Paralamas de Sucesso, a qual a gente está convidando para participar da nossa final. E já está confirmada a presença dos Paralamas de Sucesso no dia 17 de julho, no Estância Alto da Serra. Está feito o convite, Moisés Celeges. Se você sabe mandar um gogó, é o seguinte. As inscrições para o Festival de Música do Sindicato começam na segunda quinzena deste mês, e devem ser feitas na sede do Sindicato em São Bernardo do Campo. É necessário o preenchimento de um formulário e a entrega de material do artista. O festival é produzido com o apoio da Lei Rouanet, de Incentivo Cultural. Boa sorte para você!